check it chacalaca não é isso to com 18 de 10 de férsia 8 de férsia atrás do load no load é 40, 50 aqui 4 como é você mano? 3 3 agora to saindo cê sabe o que eu to sentindo? o que? to sentindo bateria cê ta assistindo amigo fura olho ih velho se voce vinha com agulha ó se voce vinha com agulha tem o ms mc então cê joga não matei ninguém vou tentar chegar por trás do hardpoint aqui agora cara odeio o ginshi lightman se engano só eu odeio quando tiver com target finder eu odeio cara eu odeio a lmg de qualquer forma véi não cara tipo a lmg é uma arma bem boa só que eu só odeio quando o cara faz um target finder porque eu acho muito idiotice usar um target finder na lmg ah véi ginshi campeonando no lado de cima olha ai o target finder ainda faz um barulhinho quando tu vê o cara né sim 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 é muito chato como que esse bagulho parece mais noob friendly que já não é véi é... matar o inimigo não se não é o culpado dela toda ta ligado se não o culpado dela toda ia ser muuuuuito mais atalado tipo além de uma coisa que podia piorar isso ai é se tivesse em bot junto não se tivesse um m assist só pra ele sim não se tivesse venderia o jogo tá ligado mudou o hardpoint os caras vão entrar aqui pela casinha agora eu acho estou de... destreza não sem destreza de x-terr ah destreza em português não faz sentido não é mais preciso só te ajuda a subir mais deveria ser alguma coisa envolvida com agilidade e não destreza estou sentindo não sei o que destreza tem a ver com... escalar coisas mais rapidamente ah não o cara é de faca não eu morri faltava um pro line me soltaram o uevi foi acho que sim ah véi eu tava desde o hardpoint capturando véi é faltava um pro line aqui você entrava no hardpoint também deixa eu chegar lá pro hardpoint eu acho olha o pessoal ai do lado esse cara ta aqui do lado de fora deixa eu pegar a saiyan que ta com o estoque grip só nós que é bobo ah véi o cara ta com muita faca esse cara véi com arma na mão não é possivel isso ai bazuca bazuca como assim esse cara é muito corno puxei minha predávica agora agora eu vou tentar pegar streak vou parar de pegar hardpoint e pegar streak ah um hotkiller REAPER GRIN REAPER deixa eu pegar e... eu tenho muito caminho aleatório que posso ir por causa do deck service isso é muito bom um hotkiller eu vou ficar aqui esperando na escada pra quem vem você olha as janelas não eu to olhando aqui lá pra frente não sei como que é né se a gente for flanqueado eu vou culpar você hustle death machines spinning up não não é a máquina da morte vai máquina de morte sério em português é máquina da morte de morte não da morte se calma não tinha mais criatividade não né não mas ela era tradução literalmente né então não ahhh o cara botou uma claimer ainda véi os caras não podem virar mais sicuro não cara eles podem pode usar a death machine nem campeon eles já estão fazendo isso porra tá difícil bora pro próximo vai ser mais ou menos tá na casinha o cara nem também o próximo vai ser o daquiler puta que pera eu sou muito foda haha eu to pilotando o tanque pro nota parei não sou o comandante Hamilton não tenho autoridade de fazer isso comandante Hamilton tem um enemy rcx tem um enemy hachic killer sim aaaah a minha língua tá enrolada cara eu acho que não era pra ter um hachic killer e o rcx acho que isso é pra ser ou rcx ter um hachic killer são dois que a gente tem que ser baixos fácil mesmo pra conseguir um kill com eles aqui é bem fácil de proteger então protege teammate eu to protegendo aqui do lado de fora na direita o teu IV pra galeria beleza boa peguei o cara da death machine peguei o cara da death machine eu to aqui do lado de fora se eu sei disso o que ta fazendo dentro na... peguei o cara peguei o last inning strike boa ae teammate te ajudando é assim que tem que capturar hardpoint moleque queria que todos fizessem isso e ajudasse sim véi seria uma maravilha to empilhando cortes aqui literalmente não to conseguindo subir escada véi nojo tinha um cara campeão no canto tipo nem era mais um hardpoint o cara ainda tava no cantinho ali sim eu levei tanto MP que eu não sei nem o que eu to fazendo mais nesse mundo ah eu to correndo tem um cara atrás de mim eu sei ta de faca né ah não ele tava de... ah aquela pistola burst fire faltava um pular em strike véi eu despejei o meu porque não aparecia em ninguém porque todo mundo de ghost ghost não é blind eye blind eye que o blood esqueci agora não sei eu acho que é eu ainda acho que é só é gojando 3 kills já pego meu lightning ah não pera me deu facada 2 kills pro meu lightning ah vou citar my care package se bem que eu acho que eu to pegando bastante trick nesse partido aham boa 1 kill pro lightning ah peguei a gr de novo ah peguei a gr de novo de novo caralho a gr não tem ou não tem nem o seu sentido sabe o que eu vou fazer? hum toma esse care package é amigo vai pegar ta ligado? ai ta ligado joga no meio da hardpoint ai pronto agora é só só esperar meu agr fazer seu trabalho ta ai uivi me mostra onde tem uns caras pra eu pegar facilmente deixa uma contestada eu vou atrás do agr ta ligado só que não não isso é coisa de suicida não atrás do agr não é suicida não se for do outro time é suicida sim mas eu não sou do outro time tipo eu vou atrás do seu agr ta ligado agora pode matar que eu deixo eu vou ter um mining lado de fora peguei um cara ah pelo menos peguei né não posso aclamar peguei oh Blackboard que coisa bonita ai peguei outro pegaram o Blackboard que coisa bonita cara eu to com um um care package salvo eu to com medo de pegar outro kill e pegar outro care package hum eu vou sair do não senta o reaper não senta o reaper não nossa o ar6 nosso time me salvou velho só soltar o care package aqui e soltar o EV logo pra não perder tempo caraca tem uns 3 negros chegando aqui caraca tem uns 3 negros chegando aqui eu vi que ta de Blackboard eu posso usar a Mac peguei um peguei um peguei um Guardian eu to quase no meu Blackboard mais uma pega uma Blackboard peguei outra care package entendeu mais uma pega uma Blackboard uma eu acho coisa de cor não é assim a gente entende peguei um Blackbird nossa uma Blackbird não vem na faca não velho puta que pariu caralho agente só vem na faca assa iiii ta acabando a munição da PDW cara e se é possível? uhum 16 balas sobrando onde eu soltei os guardas agora sim estou esperando alguém chegar velho preciso de ajuda aqui embaixo olha o hardpoint como é que ta velho eu preciso de munição 6 outro outro não esse time não cansa eu quero pegar meu loadstar velho mas eu to ficando sem munição só saiu o lightning tracker isso não é legal isso não é legal já vou levar no meu Guardian ta ligado ai ta peguei outra PDW do chão agora com grip supresso também é bom mas a minha tinha laser né não sei o porquê eu tinha laser não a minha tinha Fast Mags nesse lado laser o que sai da essa essa viste ou não cara o Guardian ta vai atrapalhando de certa forma a encontrar a pessoa no mapa e o cara ta no canto e as ondas do do Guardian atrapalha a minha visão também aham cara também não estou conseguindo encontrar mais ninguém agora só porque esta faltando tipo um pro loadstar Olha, eu evi pra galerê, seu attacker package pra galerê Boa, Tim Minha hacker package Não pra galerê Não se evi me ajudar Caraca, eu não vou conseguir pegar esse loadstar porque eu não encontro ninguém, véi Ah, eu tô sendo protegido por uma intriga Eu tô entrei nela, tá ligado? Peguei outro guarda Peguei Peguei outro tracker package Eu vou me matar com o loadstar pra poder proteger o hardpoint, tá ligado? O cara me matou só que eu lancei o loadstar Não, eu quero matar aquele indivíduo ali, cara Eu não saio dessa partida pra matar aquele cara, pô Eu matei ele agora pra defender o hardpoint Não saio da partida até pegar aquele cara Safada Pequeninho Atrapalhando o Marcos desde 1990 Ai como vamos pegar o loadstar Ah, eu vi... Olha, já virou uma partida Sério? A gente tava perdendo? Sério, a gente tava perdendo no início, não lembra não Oh, 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 oh Ok, tá em primeiro Gente, eu quase tenho um nuque aqui Sério? O cara pegou o nuclear O cara quase pegou o nuclear Oh, olha a mira Olha a mira É muito aí, bosta essa garota Cabo Agora vamos esperar a próxima partida começar Que é Fui Tchau 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 Tchau